Próxima playlist, a nova playlist no caso é do Tilgri, é a quinta playlist dele, olha que maravilha. Falou, olá, bem-vindos à quinta TioList, pra começar um circuitinho suave numa caixa fechada do Forte Zancudo, com as SUVs que eu acho mais braba. Já que sempre elogiam, vocês aceitariam uma playlist full indoor no estilo dessa? Dois minutos e meio por volta, sugiro duas ou três, quem vai escolher? Cara, aceitaríamos. Playlist full indoor estilo essa? Sim, 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 sim. Quem que vai escolher, inclusive? Eu escolho. Anderson. Bom, só tem as caminhonetes, né, SUVzona, mas ele disse que só tem as braba, vamos ver. Esse é o Forte do Jeff, né? O quê? O Forte que nós vamos correr é o Forte do Jeff. Qual que é o carro? É o Forte Cracudo. Meu Deus do céu. Vamos de BJXL. BJ, 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 BJ. Ele é tipo o Bee... Beeble Bee. BJ quer dizer outra coisa em inglês. E por que eu tô de vermelho? Nossa, vai dar azar, velho. Tá, o Cabrio, 80% do tempo, ele não tá ouvindo o Tess. O que foi? Falaram comigo. Talvez te mandem um áudio longo. Não, mas eu já falei, não tem problema, não tem problema mandar áudio longo, até porque eu falo bastante. Eu sei. Entendeu? Você me falou com seu amigo, ele tava aqui convindo a gente. Não, mas eu quero uma crítica em live aqui. Vocês falam, oh, mas ninguém fala naquele grupo. Aí eu falo, oh, mas eu não falo nada, na verdade. Não, não, o Cabrio é aquela pessoa que é uma palavra por mensagem, tá ligado, Chad? Oi, envia. Tudo bem? Envia. Eu queria falar, envia. Com você hoje, envia. Não, é irritante. Por favor, envia. Ela falou, fiquei um segundo longe do celular e tinha 27 notificações. Eu tinha 55, cara. Tinha 55, quando eu falei. Não, uma coisa, se você tem 55 notificações que valem, que são uma discussão e tal. Exato, é uma coisa. Agora, 55 que valem por tipo 8. Olha, olha! Não, não, não. Foi eu. Você que veio! Você que veio! Já tá tendo tretas, adoro. Já tinha na frente, antes os outros. Tava com saudade desse velho arrombado. Cara, você que tinha me rodado na primeira. O Van Depp tem o mesmo problema do Caprio, mano. Ele ronca quando riu. Você também fez isso, não é que ele? Eu fiz uma vez, cara. Não, vocês fazem sempre. Ah, cala a boca. Já riu roncando na vida. Não, exato. Todo mundo já fez isso na vida, mas tem gente que faz com frequência. Eu nunca mais fiz isso na vida. É claro, porque a gente reparou, ele começou a ir no terapeuta, mano. O cara foi no fonoaudiólogo só pra rir direito, velho. Foi no porquinho. Terapeuta de risada. O cara mora no Alfa Chile. Lá tem todos os médicos que ele precisa. Ele atravessa a rua lá do condomínio dele. Mas ainda bem que o melhor bordão do Caprio, ele não vai perder nunca. É o motivo que eu assisto os vídeos dele. Sabe qual é a Caprio? Ele já não tá te ouvindo mais, colono. O Caprio é assim, né? 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 É colega de trabalho. Ele tá nem aí, já. Tá nem aí. Ah, não vou contar pra ele o bordão dele, que eu gosto. Nunca vai sair, né? Que que é isso aqui? Mano. Caralho, o cara tentou, hein? Voltei, eu ouvi meu nome. O cara tentou demais. Não. Ah, a gente falou mal de ti, Caprio. Foi isso. Ah, mas aí é padrãozinho. Freia, ó, tá vendo? Freia muito, Márcio. Tô com um problema sério aqui, cara. A desfalecida é boa. Porque o Van Depp me rodou no início e agora o arrombado tá lá, isolado. Mas você bateu em mim antes, irmão. Você bateu em mim antes, irmão. Eu botei em mim antes, cara, mas não é de maldade, cara. Tu chega aqui na maldade. Mas eu também não fui maldade. Faz muito tempo que eu não jogo, filho. Foi burrice? Foi ruidade. Mas você me curtou. Eu só fiz o meu trajeto. Não, eu fiz merda na primeira curva. Daí eu percebi que esse carro é cocô e ele não aceita freadas bruscas. Esse carro é lerdo mesmo ou tem alguma coisa errada? Ele é um cocô. Ele não anda, ele não freia. Foi feito pra corrida. Filho, mas só que os SUVs de hoje em dia tem eletrônica que dirige pra ti. Não é assim essa merda. Não, mas não é essa merda, velho. Com esse SUV de hoje em dia era assim. Tá com a ajuda, eu acho, mas é muito lento. Como andam os níveis das playlists? Tá bom até. Tá bem legal. Quando sobe a voz é mentira. Não, é verdade. Tá bom, tá legal, tá legal. Estão excelentes, cara. Estão boas. Semana passada a gente pôr uma playlist fantástica e diz três. Desde quando aparece um criador fazendo uma playlist foda, loucona. Cadê o Iago? Exato. A gente falou que eu vou te passar na elegância, tu andep. Não fica nervoso. E tu vai me chupar. Eu vou ficar muito triste. Eu vou passar por dentro, vou passar por dentro. Não, que dentro, fi. Tá. Eita. Ah, agora vai. Deixa eu perguntar se vocês botaram um GTA normal ou outra categoria. Não quero problemas contigo, eu quero te usar. Obrigado. Eles botaram um GTA normal ou outra categoria no Twitch? Ah, não sei. Os mods que colocam pra mim, geralmente. Não sei o que estão colocando. Tem ajuda na essa corrida? É que hoje eu esqueci de botar outra diferente, só pra evitar hackers. Acho que tá GTA normal. E eu botei GTA normal também. Eu não sei se tem ajuda, mas parece que... Parece que não. Parece que não tem. Porque eu tô um ano na mesma posição sem errar e nada e não chega em ninguém. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, mas se vocês errarem, ajuda. É porque você foi... Erraram o carro, mas você demitiu. Vamos que a gente chega. Quer dizer, não sei, mas talvez chegue. Aí, eles estão chegando aqui. Foi um pouquinho antes de eu falar. É por causa do nosso acidente, né? É que é pouca curva, cara. É pouca reta, perdão. Eu ia dizer, curva tem bastante. Tem bastante, tem bastante. O carro que não ajuda, na verdade. Não ajuda, gente. Ah, tem bastante. Tchau, cara. Oi, Thiago. Noooi, Thiago agora. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Exatamente. Sério? Já caiu, já deu. Aí, foi. Chegou na... Vem pra do freio. Não, Thiago, foi sem querer demais. Chegou. Pegar um bala. Vem pra do freio é muito. Cara, eu não chego em ninguém, cara. Abriu uma tela na minha tela. Ih, ó o Valorant aí, ó. Porra, porra, porra. Ah, a matéria não. Freia um pouquinho, por favor, presente. Que isso? Que louco que não foi uma tela na minha tela? Oi, Valorant, que porra tá acontecendo aqui? Tá, não foi? Não é tela de longe ou outra tela? Mas você tá vivo ainda, Colonna. O que tá acontecendo? Abriu uma tela. Você ainda passou. Vê se o Enzo desinstalou o Antishit, Colonna. Não é possível conectar essa rede de amigos. É sério, Steam? Ih! Foi aí, Steam. Derrubado? Segundo eu tenho reunião com OnlyFans. Beleza. Juro que eu tenho. O Funk aceitou isso, a proposta. Funk não OnlyFans. Vou ouvir. Invasou? Ih, ih. Funk? Tá certo, Valorant? Tem que ouvir, pelo menos. Que hi-hi, filho? Que cê tá louco? Cê tá dando esperança para as pessoas. Eu juro que eu tenho reunião marcada. O que que você tá fazendo no OnlyFans? Fudendo, velho. O Japão vai participar, gente. A gente recebeu a proposta alta. Alta é hora, né? Ninguém me respeita aqui! Esse áudio é muito bom, velho. Foi a última vez que ele teve no GTA. É, pelo jeito ninguém recebeu. Não, foi que aparece no GTA de seis em seis meses. Foi, mas ele me deu esse áudio. Exato. Ele me deu esse áudio. O tempo que ele aparece, ele deixa algo. Teve aquele clipe lá dele estourando o meu pneu, que é lendário. Teve esse áudio. Teve uma vez que teve um outro áudio que você tem aí. É, eu conheço aí. Única piche diferentosa da playlist em que será preciso trabalho em equipe. Depois de um pouco de skill individual nos saldos. Aviso importante. Plataforma vermelha é igual pula, usando R1. Espero que funcione como planejei e testei e que curtam a corridinha. Quem vai escolher? E o Bruno Caprio. Bom, só tem bicicleta, tá, filho? Ah, vai pra... Por isso que ninguém falou. Inclusive, só tem BMX. É verdade. Eu acho que devia ter um refund quando é desse jeito. O Bodão não joga mais? O Bodão joga. O Bodão joga. Ah, tá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, isso aqui eu me foda que eu não tenho estamina, velho. Vai ter transformação ali na frente. Tomara. É que acho que vai voltar pra bike depois. Não, mas é paraquedas, mano. Puta merda. Então, mas acho que depois volta pra... Ai, caralho. Pulei. Ah, mas é pra cair ali? Eu acho que é. Acho que eu... É pra cair. Nossa, tem que pular. Óbvio que não é pra 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 pular. E? Ué, cara. Quem não morreu? Como é que vocês não morreram lixos? Não, mas não é pra isso, não. Não, ali é... Tem que... Tem alguma passagem ali? Não entendi. Não é pra cair. Ah, bota a bola no buraco, gente. Será que é isso? Pra poder pular ali? Ah, por isso que é o... É isso, é isso. É, por isso que é o... Caralho, alguém usa a cabeça. Mas eu caí sem o título. Nada, velho. Eu morri de qualquer forma. Opa, por outro lado. Porra, que você que chutou errado. Bota a bola lá dentro. Bota a bola lá dentro. Não foi o game, é o game, é o game. Mas eu arrastei, mas depois... Não dá, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Tem que botar todas as bolas. Tem que botar todas as bolas. Bota todas as bolas. Caralho, que op. O game está falando do outro lado, enquanto empurra a bola. Vai, manda que o pai finalize, manda que o pai finalize. Eu não estava empurrando a bola, Vandep. Toma, então. Você estava aqui, você estava. Não. Olha essa finalização de Kai Havertz. Oh! A bola some. Falta, hein, juiz? Chegou até a cair depois do chute. A bola some, gente. Não adianta. A bola está sumindo? Ah, então bugou. Não. Bota mais uma. Bota mais uma. Bota mais uma. Bota a bola lá. A bola caiu. Ela só caiu, mas ela não fome. Aí, ó. Agora caiu também. Gente, calma. Eu também. Meus beijos de otário. Nossa senhora. Ah, eu esperei e passei. Ih! 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 Graçado, graçado. Aí. Mano, como é que eu morri, cara? Não! Não! Ah, mas aqui tem que chutar mais bolas, então não adianta nada. Tem que chutar mais bolas. Caralho! Não consigo subir! Tem que chutar mais rápido. Aí! Mas aonde que joga essa? Aqui, ó. Joga aqui a bola. É só pular em cima da bola? Joga aqui. Joga aqui a bola. Joga comigo. Vamos embora. Leva a bola. Não, eu escalei. Não era aqui. Entendi, entendi. Essa bola vem aqui no meio, Rashi, me ajuda. Tu não vai conseguir passar por ali, Rashi. Ah, tem outro buraco. Tem que trabalhar em equipe, gente. Nossa, muito boa. Eu botei a primeira, agora tem que botar a segunda. Tiago burro! Tiago tirou a bola. Não, Tiago vai botar. O Tiago que tirou, ele vai ter que ir lá botar. Eu já botei minha bola. Eu também já botei, o Tiago tirou a bola. Vai ter que botar. Quem tirou, coloca. Quem não botou a bola, vem botar a bola. O Tiago não botou a bola dele. Não, o Tiago tirou essa bola do lugar. Mas eu não vi. Ele pulou antes e empurrou de volta. Bota a bola para os amiguinhos aí. Vai, Tiago! Vai ter outra bola lá. Ah, não, já botaram a outra. Não, relaxa. Vai cair, olha lá, olha lá. Os afobados. Calma, Gabi, mas dá tempo, senão vai cair os dois. Calma, calma. Isso. Aqui vai ter mais bola, não adianta. Não tem mais bola não, agora acaba. Agora é bike. Você não sabe, faltam 10 checkpoints ainda. Ih, eu estou gravando alguma coisa. O que é isso, Tiago? Ah, isso aí. Meu Deus, Capra, eu ouvi isso. Calma, ainda vou ficar vivo. As coisas da merda aqui, Tiago. Estou aqui perto. Eu não sabia se tinha que pular, acho que não precisa, né? Não precisa. Tanto faz, eu acho. Nossa, mas eu estacionei a bike aqui. Eu não consigo escalar a porra da bola, brother. Ai, quase que eu me enjoguei. Eu me joguei. Meu Deus. Não fudeu, nice. Monstro. Nossa, caí em cima do Tiago. Caralho, bike, tubo. A alt agora, a gente está roubando. Ele está roubando, ele rouba igual um... Como é que ele chegou tão rápido assim? O cara é bonde. Não, ele está roubando, ele está usando o cheat do Jump, cara. Eu nem sei como é que é o cheat do Jump. Eu não sei como é que é. Nossa, tinha que ter pulado mais alto. Olha lá, está pulando, está ouvindo. Olha, eu estou pulando. Está ouvindo? Batera, aliás, fiquei triste com você hoje. Por quê? Entrei para pedir música, você fechou a live. Ah, mas é que você chegou lá. Não, mas os seus fãs não têm tempo, entendeu? Você tem que tocar quando eles pedem. É, daí eu vou ser despejado aqui, aí... Ah, era só uma musiquinha. Não, você perde na próxima. O cara é capaz de te dar mesmo. É verdade. Nossa, tinha que pular, bosta. Vai ser nova pastilha ainda, Batera. Pensa bem. É, é verdade. Talvez seja uma boa. Ele não está pegando a velocidade para fazer o pulo. Ah, não pulou, cara. Aí, foi, foi, foi. Não, mas não estava pedalando. Isso não é problema. Puta que pariu, velho. Pedala, que pariu. Nossa, foi bugado ali. Ai, cara, eu sou muito ruim, velho. Ah, peguei o checkpoint, eu acho. O quê? O quê? Gostei da coisa, muito criativa. Muito boa, muito boa. Mano, meu R1 não funciona, velho. Nossa Senhora, meu. Ele usou a técnica do botão. Eu fiz a física no tubo e passei o Hayashi. Não, não, não. Depois você distanciou mais ainda. Não! Vai se fuder, jogo. Que pula mesmo essa porra. R1. R1. Ah, eu pulei errado. Ah, eu pertei B sem querer. Rapaz, eu capro, otário. Pula aí. Isso não é um grande ativo, gente, não, tá? Tá, mas eu estou... Pula, é vermelho, tem que pular, pô. Não pula, velho. Ele não pula o suficiente, que raiva. Tava escrito isso? Tava escrito na descrição. Ah, eu não... Lampa vermelha é igual pular. Não, pode... Ah, é que eu não fiz a mina, por isso. Ah, cara, agora eu entendi porque ele não pula. Ah, mas o Colomão deveria influenciar, cara. Mas ele não pula, ele não pega velocidade suficiente pra pular. A culpa não é minha. Ainda bem que eu peguei o check. Agora eu entendi porque eu não tava conseguindo pular. Vai tomar no qual. Check, você dá points, capítulo. Eu vou tomar o NC só nessa corrida. Ah, olha essas coisas. Vou tomar o NC. E o velho, eu vou ter que ficar jogando o dia inteiro, pegando estamina nesse negócio. É, pergunta pro Batera aí, se ele não fez isso. Legal a ideia, interessante, mas agora eu quero corridas tuas melhores. Corridas. Ah, é uma corrida boa. Corrida boa. Ah, é um mega criativo. Nunca tinha tido essa mecânica das bolas. Isso aqui foi... E a gente teve que trabalhar em equipe. Isso foi muito bom. Já teve outras corridas pra trabalhar em equipe, mas essa, nesse estilo, foi a primeira vez. Não, foi uma gincana. Foi uma gincana. Isso é uma gincana atrás. Tão bem aqui atrás. Tão bem. O Caprio. Oi. Vou mostrar pra esse velho como é que faz. O quê? Eu? O Caprio Colônia, ele tá no mundinho dele. Ele caçou da gente. O pior é que nessa corrida aí eu não tinha muito o que fazer, não. Eu não tinha estamina mesmo. Ah, se tu fala estamina mais uma vez. Estamina, estamina. Estamina. Por um acaso, com o Elder Ring aberto aí numa segunda aba. Nossa, podia, hein, Colônia? Eu não consigo associar com um personagem específico, mas dá pra ver claramente um bichinho em pé. Ele tem o rabinho ali, ele tem os pezinhos minúsculos. É o jacarazinho. O bracinho é um jacarazinho. Tem o biquinho e tem uma catabala. É o Bart Simpson dinossauro. É o Bart Simpson dinossauro. É. Na verdade, é a Marge Simpson. É, mas a Marge... A Marge Simpson é um adolescente. É, então, ela já tá transformando. Ela foi picada. Não, mas a vibe é... Picada por um dinossauro, é isso? Não. Tá querendo dizer? É, tem uma calda de dinossauro. Uma corridinha tranquila pelo lado leste de San Andreas, começando na sede da Nulze e com o selo FF, futebol friendly. Os dois primeiros portões abrem na porrada, mas o terceiro é automático. Três minutos por volta de super, quem vai escolher? Eu. É o God. Tem concorrência. Esportivo. Esportivo. Olha o porco, olha o porco. Fazia tempo que eu não ouvia. Caralho, mano. Olha o maluco que mandou. Qual é o marro? Elegy retro personalizado. Qual? Elegy retro personalizado. Esse é brabo. Bom, essa acho que vai ser corrida normal. Dentro e fora. Dentro e fora ou... É o Skyline, pô. Continuo largando em segundo, mas depois de todos os tempos. Esse carro é bom? É, é bom. É bom, é bom. Nossa! Ele é muito bom de curva, cara. Tem que ferir a porrada. Nossa, os portões nunca gostam de mim. Ele é muito bom de curva. Ele é bom demais. Calma, Colô. Ah! Eita, colô. Eu dei essas corridas apertadinhas. Eu tenho uma apressadinha, gente. Aí a curva. É, você botou o carro onde não dá pra botar. O próximo é automático. Sai da minha bunda, hein. Não, não botei. Vou ter que... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Nossa, não passei por pouco. Tomar no cu, velho. Vocês com certeza passaram. Eu quase passei. Ah, eu vou cair no canto da... Ah! Nossa, quase. Eu fui pra fora, velho. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Eu fui longe, tá ligado? Eu tava aqui. Eu não sei como é que eu fiquei na pista. Eu tava indo pro caminho errado. Vocês sabiam que quando vocês fazem uma manobra tipo futebol que eu faço, você... Ah, ou a menos, você perde velocidade no voo. Sabia disso, Rayash? Não sabia. Então, graças ao meu futebol, eu estou aqui no seu mundo, ó. Interessante? É isso. É? Grandes análises do Colô, né? É isso. Eita, Gabe. Nossa, eu tô vendo, vai. Esse futebol aí é meio prejudicial, Colônio. E aí, você sabe que ficar na minha frente é perigoso, né? Esse futebol não foi dos melhores. Ah, então vem, cara. Nossa, a volta é longuíssima. Não, mas não de propósito, né? E a velocidade. São duas voltas. Duas voltas. A corrida tá legal. A corrida tá legal. Tá legal, tá legal. Eu te chupei e fiquei muito fruto. Ah, eu te chupei! Meu Deus do céu! Não, eu acho que o que deu. Foi mal, o cabro. Foi mal, foi mal. Não, não foi mal. Não tem culpa aí, filho da puta. Que moça. Caralho, o Thiago zero paciência. Não, eu tava franhando. Você tá aqui, Daniel. Eu tava franhando. Exato. Ali eu só... Eu bati e só larguei. Só franhando. Cuidado. Cuidado com o quê? Tem outra pedra? Ele mandou... Cuidado, pedras. Olha as predas. As predas. É. Ele meteu um submarino voador ali. Nossa. O carro voou. O carro voou. Não, a pedra só... Ai, ai. Não, mas tu podia ter deseado um pouquinho, né? Hum, eu vou é cair as pedras. Não usou nada, né? Vem, Vandev. Vamos fazer o futebol. Vamos fazer o futebol. Vamos fazer. Vamos fazer. Futebol, Vandev. Vai, faz. Nossa, eu vou pousar. Vamos fazer o futebol de pouso, cara. Olha o futebol Vanderbals. Ah, desculpa. Nossa, o Batera pousou perfeito, Batera. Perfeitamente, mas eu não me importo. Eu pousei lá no lado, não nada a ver. Eu controlei ali, velho. E águas de março, hein? Águas de março? Apareceu aqui pra mim. Ah, acabei de erver. Nossa, você calou na ovo aí. Caralho, Thiago, seu futebol. Ah, vai ficar preso aqui, cara. Caralho, Thiago. Foi pro GTA 6, hein? Vamos, Capri. Tá maluco? Vamos, Vandev. Que isso? Calma, calma. Foi só um... Tô calmo, tô calmo. Desculpa, Vandev, tá todo mundo louco aqui, velho. Tá todo mundo louco. Ih, vai bater na... Caralho, tá batendo, né? É bom, cara. É bom, cara. É bom, cara. Caralho, tá isso. É, que engraçado. Eu achei que ele ia ser pior. Eu também. Pô, essa pista tá nice demais. Tem uns que parece que vão, que é porque... Tirando o errinho ali. Ah, se tem duas voltas, vai ser gostoso correr mais um. Duas voltas. Vambora. Ah! Que que você é louco? Eu me perdi. Qual que é o portão automático que ele falou? O terceiro. Não é o terceiro, eu acho. Eu não me lembro de... Então, mas eu não lembro de parar em nenhum portão. É? Você passou. Não existe portão. Eu acho que é aquele... Ai, tá aberto, tá aberto. Não é? Antes da rampa. Não é? Antes da rampa. Não é? A garantiu o dia de amanhã, né, Thiago? Meu Deus do céu. Toda vez eu me fudo. Travou no portão? Ele me gira. Caralho. É o próximo agora é o antes da rampa, ó. Tá vendo? Não, mas ele já tá aberto. Ele já tá aberto, né? Meu Deus do céu. Ih, Hayashi fez cocô. Pronto que dá porrada. Fez cocô. Não dá porrada em mim. Vai pra esquerda, vai pra esquerda aqui. Eu sei. Vou tentar, mas meu carro voou. Pegou um Vax. Ah, quando o futebol é recompensado, chato. Eu esqueci, mano, é isso. Erro horrível. É que eu queria compensar pra não... Futebol. Pra entrar bem na rampa. Faz futebol, quem tá vindo muito atrás, que você não passa reto. Confia em mim. Ah! O que é isso? Só porque eu falei que ia ser gostoso correndo a segunda volta, que eu batei. Dá espaço na pista, cara. Eu vou que nem um louco aqui, que nem um meteoro. Tá indo mesmo, velho. Tu é num... Passar. Hayashi, tu quer ser manejo. Tá aqui, pariu, Thiagode. Cuidado com a pedra, hein, gente. Nossa, cara, hoje não vai passar. Vai ter a pedra de novo. Nossa, mano. Muito imprudente, cara. Muitas pedras. É na próxima. Tá rindo, olha essa merda desse carro ainda. Também tirei o taquilho pelo feio, Batera. Ah, eu... Ah, não bate o negócio. O carro segura bem, mesmo que tu vai mesmo. Ah, aqui que tem pedra. Esqueci nessa merda. Aqui tem pedra, Batera. Eu tô morrido do seu controle, Gabe. Muito triste. Ai. Ai, imagino que tu fica mesmo. Nossa. Isso, Gabe. Caramba, que... O cabo... O medo que eu tenho do cabo é sem precedentes. Não, fica tranquilo. Cuidado da pedra. Não tem pedra nenhuma pro Batera, não. Não, ele no cabo mesmo. Ih. Ah, não, velho. Estão querendo trocar o novo escáprio. Ou seja, tem pra outra pessoa. Duríssimo, Coloma. Não sei. Era doido. Que pauzinho. Tem pauzinho. Tinha um pauzinho duríssimo. Tinha um pauzinho duríssimo. Ah, meu Deus do freio. Beleza. Tá aqui, pariu. Pelo menos essa vez eu não fui eu pra me fudir. É uma área, né? Fui, eu vou bater aqui, ó. A minha técnica, ó. Pauzinho? Onde é o pauzinho? Tem o pauzinho. Era um som. Caralho, Gabe. É assim que você atribui o carinho? O carinho? Ah, tá. O que é isso, Gabe? Caralho, o que aconteceu? É, porque essa eu só deixei o carro me levar. Fiquei puto com o meu controle, descontei em ti. Não dá pra chegar mais. Ah, é assim que eu conheço. Nossa, eu me desconto sozinho. Ai, agora o ladinho pauzinho. Agora o ladinho eu tento voltar pra vista. Foda aqui, caramba. Ai, entreguei demais, cara. Ai, só teve o pauzinho ali. Se eu não fosse pauzinho, você mais... Ai, cara, vai tomar no cu esse cabo, cara. Vai ter ali no meu cu. Fez, fez a diferença. Que isso, Gabe? Então o controle desliga também? Não, o cabo, ele dá uma conexão aí e para do nada. É comprar outro cabo. Ah, merda. Dou um indigno pro Gabe comprar cabo aí. Ah, Gabe, eu também tô com esse problema, Gabe. O meu cabo para de funcionar do nada. Eu queria que fosse o USB-C. Seu controle já voltou no conserto, Colono? É, é verdade. Ainda não? Perderam o meu controle. É, Colono, você já era esse teu controle aí. Ele mandou o controle consertável. Porra, já faz uns dois meses. Toda sexta ele chegar, porque meu controle... Não, vai fazer um mês. Vai fazer um mês. Não, vai fazer um mês. Já faz pelo menos quatro semanas, Colono. Já faz, com certeza. Um mês já faz. Mandou o controle arrumar, é engraçado. Vai fazer um mês. É a mesma coisa da nossa geração. 25 de janeiro, já fez um mês. Já fez um mês e uma semana. Mês e meio aí, mês e meio. Ai, ai, aceita que você perdeu o controle. Foi dia 25 de janeiro? Perderam o meu controle. Eu estive na loja lá e eles não acharam. Não, o melhor foi a resposta, né? Lembra? Mas e aí, eles vão te reembolsar no logo. Eu comprei os caras lá, lembro. Não sei. Tomara que sim. Não sei. Caralho. Eu vou ver um de 360 com cabo, que é bom pra caralho pra usar no PC. Esse wireless aqui é bom. Eu comprei um novo. É, o wireless é bom. Eu tô usando o wireless, mas ele não tem o botão traseiro. Isso que me irrita. Caralho, é um robô que tem uma cabeça de garra gigante, ó. Ele tá sentadinho e a cabeça dele agarra. Tá, eu vejo o robô. Eu lembro até do episódio do pica-pau onde tem esse robô. Mas dá pra ver uma garra. É verdade, aquele episódio, é que dele não era a cabeça, né? Da garrinha, né? Mas parece aquela garrinha do pica-pau. Do Frank Stein é bom demais esse episódio, cara. É muito bom. Mas pode pensar o contrário também, que a roda é a parte da direita e a garra é a parte de cima, entendeu? O pica-pau, cara, é a minha geração, é a geração do Rai e é a geração do Enzo, cara. Vocês já conseguem entender isso, velho? Ah, pica-pau é fenomenal, mano. Vocês conseguem entender o quanto o pica-pau é multigeração no Brasil, no Brasil principalmente? É um absurdo, cara. O Chaves, o Enzo não tancou. Não tancou? Não tancou. O Chaves, a geração dele não tancou. Não sei se envelheceu tão bem pra quem não conhece. Não envelheceu. Corridia simples que passa pela Penitenciária e por um lugar que parece uma pista de motocross, mas não é. Também tem um carro que mais parece uma sonda lunar, mas não é. Os portões se abrem sozinhos. 13h20 por volta. Recomendo duas. Quem vai escolher? Eu. Batera. Olha, tem escolha mesmo. Vamos de... De novo? Vamos de vamos. 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 Então vamos. Vamos de vamos. Vamos, vamos. Vamos embora. Vamos. Vamos. Então vamos. Cadê o Bodão? Bodão? Bodão. Bodão. Bodão não apareceu hoje. Bodão. 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 Tá envolvendo o Bodão. Vem na metade da primeira e para a segunda playlist. Bodão. Caralho, já tem uma virada bruxa. Brusca, bruxa. Caralho, pô. Tem outra ali, ó. Espera que é portão que tem que abrir. Ah, já tá aberto. Bruxa. Eu respeitei muito. Beitou, beitou. Eu respeitei demais. Eu vi que é o portão. Isso aqui é o masco caro. Calma, cara. Pega e pagou por ti. Eu não vi que você foi uma estrela. Ninguém pagou por mim. Essa pista toda roxa é triste. Esses portões é sempre problemático, né? É uma merda. Cara, é meio lento para virar. Alguém vai muito reto daqui a pouco. Mandep, eu já disse que eu estava com saudades. Nossa, fazia tempo que não tinha uma corrida ao redor daqui da prisão. Você quer comigo? É por isso que ele estava com saudades. Não sei, você viu que quando ele falou que estava com saudades eu falei, ah não. Não sei que você sabe. O carro quase me deu. E como eu caí? Como eu caí? Nossa, não caiu. Foi quase. Ih, tem um freio a Márcio aqui, ó. Ah não, é freio a múdia, múdia múdia. Ele não consegue ficar assim. Não, ele não catou tudo, não sei como, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha, olha, olha. Deixei paz arrombada. Tá tudo bem, tá pago, Mandep. Nossa, aqui fodeu com esse... Que isso, esse cara é louco? Caralho, foi você que foi pro ar. Ganhei essa corrida, anota, anota que eu vou ganhar a corrida. O carro simplesmente levantou, voou. Capotou. Ih, nossa, Gui, quase eu capotei. Pode girar aqui, cara, né, eu acho. Caralho, é um Dunibug tunado essa porra? Ai, 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 que isso, mano. Que isso, capotou? Nunca vi esse carro antes. Caralho, Thiago, capotou eu acho que não tem pra escolher lá, né, eu acho. É, isso aqui que é esse carro, Colô? Não sei que joga aqui, Thiago. Meu Deus do céu. Parece um Dunibug tunado, armado. A gente já dá pra escolher esse carro aqui, lá. Esse aqui? Basou no veículo do Morgan. Não, tem o Dunibug, que é o Dunibug, que é o Dunibug, que é um versão bem mais enxurada. Mas esse carro é ruim, hein? Puta, que pariu, é muito horrível, mano. Esse carro não é o Dunibug que já atiu. O carro é muito ruim. Não é o Dunibug que faz. Mas tem umas armas, que não podia deixar atirar na mesma arma. Mas tem um lugar, na verdade. Ah, já teve várias corridas aqui. Ah, mano. A corrida aqui é como... É que a clássica pista de motocross. É first season aí, eu subo no season dele. É, first season, yep. A gente corre aqui desde... Tem muita coisa que é meio... A gente corre aqui desde os 360, inclusive, né? Não, mas é verdade, é first season. O Caprio tava de... Cuecas. Quer dizer, cuecas não, eu acho que ele tá com agora. De fraldas. Eu quis dizer fraldas. Somos de cuecas. Hoje ele não usa mais, gente. Hoje eu comprei umas cuecas. Hoje eu comprei duas cuecas novas. Eu preciso muito de cuecas novas. É, você tá com cueca com furo, não tá? Eu acho que alguém que ainda dá uma parceria com o colôno de cuecas. Não, colôno de cueca com furo não dá. Já pensou? Colôno Zorbas. É triste, vida. Eu te mando umas cuecas. Quanto tamanho eu compro? Donate pra cueca. Ué, amanhã? Vai, amanhã na live de... Vai comprar várias cuecas. Olha esse carro, cara. Cueca lá. Na linha reta, mano. Do nada, né, mano? Não, ele é lento, mano. Pra virar. É ruim, cara. É ruim. Muito lento pra virar. Boa, Matéria. Matéria é meu amigo. Vamos, vamos. É, nível ruim, né? Não. Não. Pera aí, é bem aqui, ó. Senão você vai voar na minha bunda. Não, bota não. Vai em duas perninhas. Tem, tem um delay. Nossa, eu fiquei muito em duas perninhas. Caralho, tá tremendo. Nossa, fudeu. Meu Deus, Matéria. Não tem controle. Agora que deu. Ah, são duas voltas, né, velho? Não, vai ter de novo aqui. Exato, a Zebra com ele é problemática. Ele dá uma lançadinha gostosa. Eu quase capotei em linha reta, velho. Isso é um inédito. Mas meu carro, depois que eu bati, ele ficou meio estranho, eu acho, cara. Ah, geralmente é isso que acontece, Matéria. É, ele não tá respondendo muito bem. Tô na rádio mexicana, Bibi. Eu não tô tocando Bibi, Bibi. Eu não tô tocando Bibi. Rádio Daft Punk. Já viu Encanto, japonês? Eu ia te perguntar. Você viu Encanto na Disney Plus? Ai, eu tô tomando. Tem uma música do tio Bruno, moleque. Eu tô popular com as crianças. Meu Deus. Tio Bruno. Tem We Don't Talk, Bob, Bruno. Caralho, Maia, Thiago. Onde é que vocês estão? Eu nunca mais vi vocês. Calma, eu não vou te passar aqui. Eu vou só te respeitar. Ah, eu tô com medo. O Thiagoate tá muito emprudente. Não tô, não. Mas você viu Encanto, Colô? Caralho, tá. Vi. Encanto é bom demais. Gostou? Tá bom. Encanto é a Disney na sua melhor forma. Não é melhor que Moana, mas é bom. Isso que Encanto é a Disney na sua melhor forma. É Disney do jeito bom. É bem legal. Tem gente sabendo fazer. É bem legal. Então, Encanto é bem legal. Paga nóis, Disney. Não, mas eu gosto, sempre gostei da Disney. A gente foi criado vendo Disney, né, Wander? Sim, exato. A gente se criou, só que a gente via os 2D hoje. Os Disney 3D. E Moana, Moana é uma obra de arte. Ah, meu cara é apaixonado. Não, pera lá. É muito bom, Moana. É legal. Eu nunca achei Moana. É bom mesmo? Meu Deus. Tem as melhores. Eu assisti por pura pressão o Wanderthal. Mas você já achou viva? A vida é uma festa. O que tu tá fazendo? Nossa, eu já achou viva? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que tu tá acontecendo, cara? Não sei. Não sei, não, mano. Eu fiquei. Eu fiquei. Ai, baixei a pressão. Eu fiquei. Game, cuidado que esse carro é louco. Caralho, mano. Esse carro é louco. Esse carro é louco. Esse carro é doido. Esse carro é simplesmente doido. Foi engraçado, Colonna. Eu só fui. Foi muito engraçado, Wanderthal. Eu fiquei. Foi no nível Hayashi. Oi. Essa foi no nível daquela do... Hayashi. Hayashi. O que é de que não tem categoria? Lembra? Ah, como assim? Aquele lá é inigualável, eu diria. Caralho. O Gabe é muito caro. O que é esse carro? O que é o Vanep? Meu dedo tá doendo, já. Ele é ruim. Eu vou ter que ver no clipe depois. Eu tava correndo bem, aí eu comecei a cantar do We Don't Talk About Burnie e deu só do merda. Jesus, não acaba nunca esse trecho, velho. Clipa direito, chat. Não clipa até o finalzinho, entendeu? Ahá, manipulações, filho. Eu vou ver tudo. Caralho, o Gabe built seguiu. Que rampa é essa? É uma rampinha. Temos que ver o lance completo. É porque eu me emocionei. Um pouquinho. Eu vi. Um pouquinho. Depois você caiu? Talvez. 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 Sabe o que o Gabe tava jogando na live de ontem? Caralho, girei. O que? O Gabe tava jogando xadrez. 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 Eu gosto de xadrez. Eu gosto de xadrez. Xadrez. Mas quem que não sabe jogar xadrez? Jondonês. Você não sabe jogar xadrez? Mas eu não sei jogar e quase ganhei do Sol 7 no It Takes Two. Eu joguei muito xadrez nesse nesse quando eu era pequeno. Nossa, quase capotei e não perde mais. Pelo joguinho barato. Pô, eu vou chegar em último de novo, irmão. Caralho. Ai. Nossa. Tudo por causa do coluna. Não. Pô, eu caí que ela tava lá em quarto, felizão, quinto, sei lá. Não, cara. Tu que foi comigo ver, por que que foi tentar trepar comigo? Por que isso? Por que tu trepou em mim aquela hora? Porque tava engraçado. Tava engraçado. Daí, ficou pra trás. Fiquei pra trás, talvez. Será que eu vou chegar? Talvez. Ai, não. Tô pipotando. Segue reto. Que isso é esse carro? É horrível, mano. É ruim demais? Ah, não chega. Essa curva. Se não tivesse essa curva, eu ia chegar, mano. Vai lá. Não chega aqui. Que eu não vou chegar mesmo. Cheguei. Chupa o Van Dep. Que isso? Eu não vou chegar no mesmo, mano. Ah, é triste. É triste, mano. O Capri me passou. Isso é triste mesmo, hein. Pesado, pesado. Clipe mal feito é esse aqui, mano? O que foi que clipou aquele clipe ruim ali? O Pipe. Boa corrida, é que o carro aqui era ruim mesmo. Problemático. É verdade. Recuperando app, vai ser... Vou ganhar as próximas três. Tá só na metade ainda. Fazia tempo que não tinha uma playlist, né, de oito corridas. É verdade. Inclusive eu quero escolher agora. Calma, calma. Se funciona na rodada... Caralho, o cara tá querendo roubar demais. Entende como funciona o processo de escolha entre a gente? Eu quero escolher. Esse foi o mais... Eu já parecia a tela. Ele tá compensando o delay no teste. Caramba, é um dinossauro. Não, ó, vira a cabeça pra esquerda. Só que ele tá virando a cabeça pra cima, ó. Vira a cabeça pra esquerda, você vai ver o dinossauro de quatro quadros. Eu ando matando dinossauros tecnológicos, Rafa. Virando, parece dinossauro tecnológico. É um gatinho agachando, assim, sabe, depois de um show. Obrigado, tipo... Quando é que tu vai jogar os dois Horizon na tua live? Jamais. Sério? Ah, muito longo. Não, não é. Só precisa seguir a campanha. Talvez o segundo seja. Mas o primeiro, 15 horas, se tu quiser. Eu não quero, obviamente. Corrida só de motinho no bairro dos hipsters. Sem muito mais o que detalhar. Tomara que role garrada. Cerca de 1h15 por volta. Sugiro 4. Quem vai escolher? Eu já escolhi. Com sua sorte, quem queria? Porque senão... Duas horas depois... Olha o certo. Olha... Meu elemento. Pandep. Claro. Pandep. Foi muito bom te rever. Meu Deus do céu. Jeff estaria orgulhoso. Gostei. Foi muito bom te rever, Mané. Desculpa. Pera, qual que é o K? River. Ah. Teve sorte, hein. Teve sorte. Eu não lembro dessa moto, não, hein. Não, é nova. Não existia. O Stolei nunca mais apareceu. Não, não joga mais. O Stolei nunca mais. O Stolei nunca mais. O Stolei aposentou o GTA. É, agora ele só joga Warzone e... Aí tá doente. Tá jogando Warzone, porra. Aí tá doente, sabe por quê? Eu uso a macro nas armas lá, vocês viram? Nossa, o que foi isso aqui, né? A macro eu sempre soube que ele usou. Ah, ele fez um vídeo tentando se defender de macro, mas a gente sabe que é tudo fake. Que isso? Isso aí eu não vi, não. É, ele postou hoje que acusaram ele de macro na arma lá. O Márcio. Stolei. É, que isso? O meu é legal, sabe? Tão tentando virar aqui. Cara, essa moto vai de zero muito rápido. Muito rápido, velho. Capra. Oi, Mandé. Por favor, assiste Moana. Eu assisto, assisto. Vou assistir uma hora. Obrigado. Moana é legado, mas a melhor coisa da Moana são as músicas. Passou. É porque eu tô com um problema pra assistir séries e filmes, porque eu tô com um pouco tempo. Eu não consigo ficar muito tempo parado, mas... O Reache vai te mandar 1.5x. Ah, entendi. Você tá tão nóia que você não consegue assistir o filme com uma hora e meia. Terminei até a segunda temporada do The Witch hoje. Eu tenho que parar pra assistir, mas eu não vou... E o Márcio pode assistir 1.25x. É um filme aceitável. Não, 1.25x é coisa de... Não, 1.25x. Olha isso, olha isso. Não faça isso. Ai, o que é isso? Vai te fuder. Agarrou, é uma péssima garrafa. Olha que iluminação linda. Isso nunca te assustou. Iluminista. Eu uso, cara. Parabéns, Criador. Criador. Ué, como é que passa disso? Eu passei na Forth do Odd, velho. Criador é foda. Eu estou usando minhas costas, filho. Não, o japonês não pode assistir o negócio de 25, já te falei. Algumas coisas podem, filho. Claro que não. Não, mas... Mano, se assistir coisa é pra você aproveitar, não pra você... Mas eu tô aproveitando, filho. Só que eu tô... Eu tô aproveitando, maximizando a minha vida. Você deve achar que as pessoas estão bêbadas falando pessoalmente. Não, não. Claro que não. Filho, você não percebe o 1.25x, velho. Não, não é possível. Se eu boto bagulhos... Se eu te der um bagulho que você nunca viu na vida, com pessoas que você nunca viu na vida, e botar em 1.25x, você não percebe, cara. Ah, mas percebe. É coisa de cracudo, Bruna. Velho, não tem como não perceber. É muita diferença. Ai, ai, é porque você já assistiu tanta coisa em 1.25x pra você não... É, já virou o novo normal dele. É isso, é isso, é isso. Eu ouvi meus áudios no 1x, né? Desde o começo. Obviamente que não. Áudio no WhatsApp é 1.5 no mínimo, pô. Vídeo no YouTube, áudio no WhatsApp, dá pra... Eu sou bom no 1.5. Eu 2x não dá pra me entender, não. Não, mas eu vejo alguns vídeos no YouTube em 2x, assim. Eu fui ouvir o áudio do Caprio em 2x, não entendi nada. Não, eu acho que o Caprio não deve dar, né? Não, nada. Mas os áudios do WhatsApp e do Caprio são decentes, cara. Ele não faz que nem... São decentes! Ele não, ele acha que é uma pessoa normal. Cara, eu travei nessa merda. Normalmente ele não é, só nos áudios do Caprio. Passou reto, eu acho. Eu travei e você voou longe. Ô, seu filho da puta! Eu falei, mano, ele não vai vir de frente pra mim. Nossa, ele ficou no posse ali. Eu vi, bugo. Que isso, meu BF? Ô, você veio pra cima. Olha onde eu fui, brother. Esse vácuo. Cuidado aqui na frente, Gabe, morra. É que vocês faltam as malícias que a gente tinha lá nos primórdios. Joguei com o Gero, o Jeff, o Sosete. É tudo um bosta. Jogando GTA. Jeff é o Sosete. Jogando de teatro. Fora são poucos. É um bosta. Meu Deus! Eu posso parar de ter a visão de motociclista. Escamirando a cara dos postos. Ô, nono. Pô, ainda tá faltando um transitinho aqui. Ah, tá bom assim. Ai, mano. Que isso, colô? Ah, só tô voltando. Nessa pedra, cara. Vai tomar no cu, cara. Eu consegui pousar na pedra. É o do meio da iluminação. É uma pedra, é um tronco, cara. É um toco. Ah, tem outra volta, não tem? Tem outra volta. Tem mais uma. Tem mais uma. Feliz veinte. Nossa, mano. Essa... Podia ter sido três. Se fossem três voltas. Caralho. Eu ia estar urrando, Gabe. Toda vez que eu tô chegando perto de alguém, eu acho que eu não chego em você anyway. Caralho, cara. Olha isso. Eu enrosquei aqui nas três voltas, mano. Ah, mas daí tu tá risicando, mano. Eu tentei empinar e eu passei muito, tá ligado? Então, mas é, eu travei nas três voltas, mano. E karma. Eu vou bater nos postes. Vai contando os postes, chat. Entendi. Eu não entendo essa tua lógica. Ela dá pra jogar de suporte, mid e até top. Ô, Colonte, você viu o Peacemaker? Eu vi a... Caralho, bateria. Minha mó... Que isso? Tu viu o vídeo? Tem que frear mais, Capri. Muito, pelo jeito. Tem que frear mais. Fina em fina. Feita pelo... Dark Snyder. Tu não viu esse vídeo? Não. Dark Snyder. Eu adoro aquela abertura. É bem legal. Toca Hallelujah. É em preto e branco. Ah, é legal. Cortado. Câmera lenta. Entendeu? Esse é bem legal. Esse ficou legal. Bate, Gabe. Não. Filha da puta. É isso, Gabe. Mas eu bati também. Você tá quase gritando, hein? Não. 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 Cara, eu não quero tomar isso. O quê? Não, mas é que eu sabia o lugar. Foi onde eu bati também. É, mas eu não tinha batido ainda. Essa entradinha podia ser mais smooth, né, mano? Mano, essa entradinha podia ser melhor. Eu entalei aí também, Colono. Nas três voltas, mano. Eu entalei só. Ah, tem aquele pulinho no meio do túnel ali. É, sim. Ali é o rio, cara. Esse aqui aí, ó. Que o Capro vai bater agora. Eu vou voar, certeza. Vai bater agora. Ah, e foi até bem isso aí. O meu sai é totô toda hora, mano. Ah, teve uma que eu saí da pista. Eu travei as três vezes, mano. É boa, boa. Foi boa. O time ali foi... Exato. Agora é boa a playlist, Tilgri. É boa. E o Wanderson ainda tá atrás do cara. Porra, nem me fala. Ele nem sempre me fudeu. Para de botar pressão. Bota pressão. Tecnicamente a pressão tá nele, não em você. O que é? Eu tô aposentado. Tô aposentado, maluco pra frenética. Olha, é uma grande árvore. É uma árvore gigantesca. Pra botar pressão? Árvore? É, uma árvore zona. Ah, tá. Entendi, entendi. Pode ser um cogumelo também, mas... Pode ser. Não, parece um maluco sentadinho. Maluco, velho. Ou a manga sentado. É uma letra E gordinha, filho. Pode ser um... Um letra E. Um moedor, um urso sentado. Uma letra E gigante, o Silvio. Tá vendo a letra E? É isso. É isso. É isso. É isso. Nessa pista, você vai dar um rolezinho na praia deserta com seus gamigos. E, claro, não pode faltar aquele tibum no mar. Haja banho pra tirar a areia e o sal depois, principalmente daquelas partes do corpo. Dois minutos por volta, sugiro duas ou três. Quem vai escolher? Bandep. Tadok. Eu escolho. Eu. É uma capivara. Vez o game que é escolher junto com... Não vai. Achei impressionante, cara. Você já fez amor na praia, Bandep? Eu achei que alguém ia falar... É, tem alguma coisa aí, né? Eu gosto de montar em você. Nenhum ponto legal tá na praia. Tem coisa aí. Areia não combina com sexo. Vamos de veros. E aí? Veros? Veros. Atrito? Eu não sei o nome de veros, eu acho. Atrito não é legal, chat. Verde, Thiago. Não é de veros. Ah, pronto. Será que ele é lento? Deve ser, né? Pelo visto. Na areia, quase todo carro é lento, Batera. Então... Não esperaria muito. Eleita amorfica. Ih, Colô, tá errado, hein, Colô. Tá errado, filho. Como que é errado? É a Veros. Tá de blazer. Transar na praia. É a mesma, João. É. É a mesma. Tem que... A regra é que... Não é a mesma. A regra é que... Não, a regra... Essa regra jamais será alterada! Vai tomar no meio do seu cu! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Colôno! Colôno saiu dando um strike. Que calma! Você viu o que você fez? Você morreu, brother. Claro que eu morri! Caralho, que pena, irmão. Desculpa. Desgraçado. Eu vou chegar, filho. Lamento, lamento, lamento. Vamos lá, Batera. Vamos lá, vamos brincar com eles. Muita paz. Hoje é um dia tão lindo. Março. Nossa, essa praia aqui não tá legal. Março. Ah, mas puta que pariu! Tô passando, não fiz nada. Tô passando, você tá apontado com a gente, velho. Tá muito, mano. Só o freio. Ah, é um freio de nada. Ai, larguei. É, só pra dar uma seguradinha mesmo. Ih, capra. Ih, capra. Tá porra! Ah, o Colôno vai bater em todo mundo. O Colôno tá matando todo mundo. Tá matando todo mundo. Ah, Colôno, você já me gerou. Sai! Mata ele. Olha. Eu transformei antes, moleque. É... Caralho, mano. Vai tomar no seu cu. Foi graça. Olha isso! Ah, mano. Vai se fuder, cara. Meu Deus. Essa foi foda. Pera, eu vou morrer na água, gente. Ele continua. Ele vai transformar. É, cara. Como que ele transforma? Como que ele transforma? Eu acho que é lá. É o A. É o A. É o A. Ah, eu não sabia o que um ano parado, velho. Ah, é o A esse aqui, mano. É o A. É o A. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Eu voltava muito. Primeiro caiu pra último, brother. Nossa, mas o Thiago chegou pro trato. Mano, eu não vi, velho. Mas ele parece que vai ficar parado, velho. Fiquei parado, bro. É o uso do Colô nesse otário, velho. É, o babaca. Nossa, o melhor é muito insolento, velho. Cabro. Quem paga vai colando sujar e o chubu. Me amassa. Ele me suja de graça. Não, 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 não. Não, 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 não. O que que dá, Batera? Não, é ruim. Não dá, não dá, não dá. Tem o controle, controle a parte. Eu passei na sorte, mano. Passei na cagada. Não passei na cagada. Mas não tô vendo nada, Batera. Você sumiu. Meu Deus. Não, eu tô aqui na frente. Mas não dá pra ver. Eu não enxergo nada. Eu sou cego. Tem três voltas, meu Deus. Vamos, Batera. Não transformou. Vai pra cima. Eu apertei o botão errado. É pra cima? É. Eu apertei o B. Espera, pra onde que a gente tá? Era o A. Acabou? Acabou, acabou. Meu Deus, essa transformação é ridícula. Nossa, tem mais uma volta. Não, 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 não. Mais duas. Mais duas. A gente tinha que segurar a porra do A. Aquele porteiro não vai dar. Eu bati na Juliette. Eu não vou conseguir passar naquele porteiro de novo. Três voltas aqui foi triste. Esse pensamento não dá mesmo. O moleque fez uma corrida diferentona mesmo. Essa é bem diferente. Tá, não dá pra dizer que não. É isso. Três voltas aqui na água é tensa. Não, mas ela é boa. Ela é boa. Pra ser diferentona assim, ela é muito boa. Tá, e não quero te tocar. É criativa, é criativa. É criativa. Mas o Batera, eu não toquei na volta anterior, Batera. Peraí, o que que tocou? Sai daqui. Sai pra lá. Olha essa pedra. O raiocha eu posso contar. Ai, desgraça. Ai, bati na pedra. Vai tomar no seu cu. Você me girou duas vezes, filho. Foi, foi bastante. Então, vai. Segue a tua vida aí, cara. Eu só vou te girar porque te girar aqui é inútil. Beleza. Tudo nessa corrida é ruim, mano. Esse bugzinho é ruim. No chão é... Que isso, colono? Não, colono. Ele demora, né? Demora, demora. Ele é bugado. Não, mas é que eu achei que ele já tinha nascido e transformado, mas não. Não, ele é a transformação que demora muito. Eu tava segurando, me mata, não. Colando, por favor. É, você aperta uma vez e... E larga. Porra, eu tava segurando aí, não ia. Ah, você vai errar o porteiro, você sabe, né? Ai! Era desse jeito eu vou errar mesmo, Batera. Mas, meu Deus, você viu o boost que ele pegou ali, caralho? Deu um porradão na bunda. Aí eu vou acertar o porteiro, Batera. Liga o farol, liga o farol. Esse porteiro é easy, Batera. Tem farol aqui? Tem, tem farol. Pior que tem mesmo. Aí enrosca nele aí pra te ver como é isso. Mas não vê porra nenhuma. Tranquilo. Não dá pra ver nada. Ui, Gabe! Não, Gabe! Passei! O Vodep, tu não pegou o boost? É, não é que você falou enrosca. Ah, tá. Eu quase enrosquei. É uma merda mesmo. Passei. Vai dar ruim, vai dar. Ah, eu vou confiar que vai dar. O Vodep entalou. Nossa, passei o Vodep. Quando eu confiei, deu merda. Ai, Gabe, foi mal. Vai ficar preso, vai ficar preso. Gabe, só confiar. Vai! Foi, deu bom. Nossa senhora, essa subida. Caralho. Porra, eu peguei o boost e fiquei parado. Até o Caprio passou aqui, ó. Eram dois, André. Eram três boosts. Não, eu tava muito atrás, cara. Se eu tava... Se fosse duas voltas... Tem três ainda, Jesus! Insuportable. Olha, tô vendo um babaca lá. Ih, caralho! Rulando, mata todo mundo que estiver na tua frente. Nossa, tem mais uma volta ainda. Tem mais uma, Gabe, pro sofrimento geral. Quanta reais, Caprio? Mil bits. Ah, já já eu te mando. Não, não aceitamos fiado. Já aceitei sujinha fiado antigamente. Não, não bate mais quem tá na tua frente. A gente aprendeu, né? A gente aprendeu, né? Batera. Sujinha fiada é... É punição gravíssima, pô. É infringir gravíssimamente as regras do GTA. Putz. Ah! Eu coloco a moto errada. Tinha esquecido, não. Tá. Tá com a moto errada, Van Derp, tu sabe que a regra é clara. Ô, mal. Ó. A regra não impede de eu me divertir e deixar vocês puto. Nada diz na regra quando pega o veículo errado. Não diz. Antes de ver o veículo errado foi... É, vamos fazer aí o artigo 3.2 páginas sérios. Como é quando coloca um coiso extra na... Como é quando coloca um coiso extra na... Asterisco, ué? Olha, não te paro, colono. E mim, não. Tá pago! Muito obrigado, senhor caça. Olha, é fácil assim, né? Ele escolhe o carro errado e ele pode entregar todas. Não. É por isso que eu falo que... Ai, bosta. Tô... Por isso que eu falo que tem que ter a regra. Porque se a gente botar a regra de que só pode entregar a sujinha se tiver carro certo, isso vai forçar as pessoas a prestarem atenção, entendeu? Cara, eu já tinha apertado lá, cara. Eu errei o nome do veículo. Aí você vem na contramão pra bater no veículo. Exato, exatamente. Porque facilita o trabalho dele. Caralho, agora eu me enrosquei no porteiro aqui, mas deu um show. É, eu vi, Hayashi. Eu tô te vendo, inclusive. Eu tava... Desconcentrado, Batera. É, porque tem que falar, né? Não pode ficar quieto, né? Mas eu sempre falo, Batera. Então, aí você foi falar e desconcentrou. O que tá chegando? É você, Batera. É, tô colado na sua Batera. Eu vou bater, Gabe. Eu bati já. Eu bati, Gabe. Vou pegar o vácuo aqui, ó. Ai, eu não bati, Gabe. É muito lento esse carro, mano. Não. É um carro, um submarino. Agora eu vou bater de novo, não. Ai, cara. Ah, você transformou melhor. Essa coisa que bateu, que é o problema, cara. Caralho. Não, perde demais. Transformou bem demais, tomando cu. Caralho, eu estou muito preso nesses portões. Ponteiro arrombado. Nossa, eu tô vendo umas picadas aí, tá costando. Ai, caralho. Ih, olha os pernilongos aí, ó. Você tomou picada na bunda, Rash? Não, foi na bunda. Foi nos meus pés. Ih. Vai ter no OnlyFans? Pega com picadinha? Fala a boca. Pega com picadinha. Gostei, mano. Eu quero. A gente já sabe qual é o que é o que é. É, Colô. Já descobriu isso aí, ó. Vai lançar um novo aplicativo, vai sim. Tem que quitar, Colô. Tem que quitar. Ih, ele terminou. Eu terminei. Eu tenho o Colô. Tem que quitar. Manda chat. Quitou. É, pior que a gente podia fazer a regra que, em vez de quitar, tem que fazer na próxima, tá legal? Tem que tomar ele em cena na próxima. Não, não é na próxima. Já inventaram essa regra e não muda a regra, filho. Aceita. Não aceita asterisco. Já quitei. Eu aceito você que teve que quitar, idiota. Aham, eu aceito. É, ele tava tentando te ajudar. Fica com pena que ele quitou. Quer dizer, ficar com pena do polô no GTA não dá, mas... Não dá. Cara, tem uns melhores rages do Adolfo da história. É por causa dessa regra. Aceita, me dá ou... Ah, ele ficava... É, por causa da regra. A gente fala que ele ficava putasso quando a gente mandava ele quitar. Tem no Social Club aí. Pera, o Colô não quitou? O capo sempre trazendo. Vamos combinar que a gente não responde mais o capo. Não responde. Quando a gente acabou de falar a respeito do assunto, ele chega, a gente só... Olha esse... Nossa, olha esse desenho. Nossa. É a Rockstar, gente. Não, é um pentagrama. Ele tá fazendo, tipo, story muitas vezes no dia, tipo isso. Não, mas é bom que eu não me capulação. Algumas pessoas foram buscadas. Ah, o Batera sabe tudo. Não, o pentagrama. É. Não, mas é a Rockstar. É uma estrela. Uma estrela. Não, Caprio, eu vou te ensinar uma nova lição hoje. Olha, Rockstar. Ô, Colô, eu vou te falar um negócio. Péssimo 50 reais que eu gastei nessa sujinha. Mal prejudicou o Caprio. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tem cliente insatisfeitos. Reclame aqui. Não, dá pra banir no Reclame aqui. Já dá, já dá. Quero ver, gente. Cria lá. Pode abrir lá. Reclama do Colô. Circuito em formato de estrela para homenagear o Mais Estrela da IF. Vocês decidem quem é. Os cheques foram posicionados para favorecer a geometria, não a dirigibilidade. Cuidado com curvas muito fechadas. Um minuto por volta, sugiro cinco ou seis. O quem vai escolher? Batera ou Mais Estrela da IF. Eu já escolhi. Mas só tem tuner. Quem que não escolheu ainda? Eu, eu. Gabe Moura. Você é o Mais Estrela da IF. Quem diria, hein? Não, eu quero escolher carro só. Ele tem até um emote do Sol. Ah, é? Eu tô vendo. Esse Batera é muito. É o carro. Jester, R, R. Com J? Jester. É, com J. Com G. Jester, R, R. É R, R. Não é nenhum Jester. R, R. Mas eu não entro Jester, eu acho. Tem? Eu só tô perguntando para não me engambelarem de novo. Vocês usam engambelar aí também, Gabe? Engambelar, não. Nossa, eu já tô tendo uma babando aqui já. O que que é isso? É normal, hein? Você gira do Sul, você gira de velho, colô, né? Velho, 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 Colô, no, errando palavra fácil. Ô. Ei. Que isso? Ai, acho que você já fez a... Treia. A campanha. Que isso, cara? Vai tomar no cu. Se fode aí, seu velho inútil. Mais uma, não reclame aqui. Não era pra cair aqui. Não era pra tentar. Não era pra cair. Não era pra cair. Ah, não tava tentando, é o caralho. Ah, é? Ih. Nossa senhora, eu tô sentindo já ali vindo. Que isso? Você tinha freio. Essas curvas é impossível não mudar. Não, o carro só demora pra arrancar. Nossa senhora, são cinco voltas. Ai. Ai, vovô. Ai, pronto, pronto, pronto. Vovô. Vovô? Vovô, que isso, cara? Não tem nada pra você. Quem falou vovô? Nossa, esse carro é perrado. Pesado. Você falou vovô. Eu falei. Vocês falou, ai, vovô. Que pariu que tu falou vovô. E aí, vovô? Vovô, vovô. Tiago tá doido hoje. Eu falei, eu vou virar. Eu achei que tava até falando com o colono. Só que eu falei só, vou. Nossa, ele pega bem. Vá, com ele. Falou, e aí, vovô? Ai. Olha, ele não gosta de falar. A corrida é inteira assim, mano. Não, não. Se é um formato de estrela, tu acha que vai ter alguma outra coisa que não seja esse tipo de curva? Podia ter um curva já descendo. É um teleportes, porra. E aí? Podia. Também é verdade. Podia faça, cinco voltas. Também é verdade, é foda. O que? O que eu mandei pra casa do caralho? O colono, eu acho. Eu fui eu, graças a Deus. Não foi o colono? Não foi o Caprio? Não, não. Eu tô atrás de você. Eu vi vocês trombando aí. Eu acho que é o colono mesmo. Não, mas ele tava na minha frente. Não fez sentido. Ah, eu não peguei aqui. Vai, passa. Mas não tem cru cru, né? Ele errou! Você viu, Caprio? Só se alguém ficar muito pra trás, eu acho. Pelo amor de Deus, me diz que você gravou isso. O moleque, ele tomou. Foi muito lindo. Ele tomou um rolé muito lindo. Meu Deus do céu. Mais uma pro reclame aqui, é isso? Puta... Mais uma pro reclame aqui, hein? Você não tá ligado, né? Ele tomou, não. Por favor, alguém que me põe no Caprio. Poste. Poste. Poste que ele tomou um rolé como poucos. Foi pro além, mano. Ele foi lá pro GTA 6, já. Ele esqueceu que eu tenho instinto pra te ver. Funcionava, vou chitar teu cu. Não funcionou. Não me leva junto na mão, mano. Por que você tá falando assim? Você tá bem? Eu tô conversando. Ele foi possuído igual o Hayashi aquela vez. O que eu vou escolher essa porra? Não foi assim. Foi assim. Ele fala assim, o Hayashi? Não, tem um gozinho específico. Quem vai escolher essa porra? Não escolhi nenhum, moça, não. Vai, ó. Fica zoando aí. Parece mais um Thiago. Thiago. Thiago! Ficou puto, né? Ficou puto. Oi, gente. Meu nome é Thiago. Ai, caralho. Me dá um espacinho aqui? Não dá pra defender. Galo doido é meu pau. Galo doido é meu pau. Não tô fazendo nada de errado. Isso. A bolosa vai... Galo doido é 3x0 no Galo. Galo doido. Ai. O Zé vai subir. Será que vai subir? Thiago ficou na doida. Isso aí. É, ele ficou quieto. Thiago, analisa do teu time depois que o Ronaldo entrou. Caralho. Boa análise. Que grande crítica. Vai ter resultado. Nossa, quase teve cru cru ali. Tá bem legal essa corrida, né? Mas aí, ó. Essa aqui não pega, cara. Isso aí, gente. Tá meio... É, essa corrida não deu certo a ideia. É que acho que ele focou no desenho, tá ligado? E aí falou, ah, seja o for. É, mas na estreia podia ter um negócio criativo, tipo uma rampa que voltava, sabe? Talvez na cabeça dele ia ter cru cru, tá ligado? Mas tem, cara. É que teria que ficar muito pra trás, né? Então, mas é isso. É um cru cru difícil de ocorrer. É difícil, é. É, tem que ter mais gente. Mas, ó, Thiago, o Ronaldo pegou mil vitórias do Warzone lá. Fala dele. Ih, fala dele. Pegou? Ele tá mais preocupado. Ao invés de administrar o time do Warzone. Ele tá lá jogando. Todo dia abre live lá, jogando. Ah, mas o time dele tá mal? Ele comprou Cruzeiro, Bruno. Ele deve achar que o Ronaldo tá jogando ainda. É, o time é dele agora, né? Não era dele. Filhado. Ele comprou só. É, é. Ok, tá indo bem ou tá indo mal? Começou bem. O Cruzeiro vai cair pra série C, colônio. O Cruzeiro vai cair pra série C. É, tá indo bem mal. Então, agora se tivesse indo bem, aí deixa o cara jogar, mano. Bem tá lá. Não, ué, são negócios diferentes, pô. Ele pode tocar o Cruzeiro sem estrela e é isso. Inclusive, isso é ótimo. O Chelsea de 2012 é melhor que esse desse ano, né? Cala a boca, claro que não. Mas perder pro Globo foi o primeiro do Thiago. Não é, não. O Chelsea de 2012 já era um Chelsea desmantelado já, pô. É, Globo FC. Cara, o time tem quatro anos de idade, mano. Só o Inter vai perder, cara, bizarro. Globo FC, fome. É. Ficaram rindo a semana inteira do Grêmio perder pro Mirasol. Eu lá perdi pro Globo FC. O Grêmio vai passar em C também. E amanhã? Ih! Como é meu São Paulo? Ah, sério? Não, Gabe Moura. Não, Gabe Moura. Tem, sim. É que... Ih, ih! Ah, será que deu certo? Que isso! O Thiago ganhou aqui, né? Era sombra desestabilizada. Não, não. O importante era o problema. Foi o rachim de girar dele, cara. Isso foi qualidade. 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 Sem te prejudicar. Fiz a ultrapassagem, Moura. Não, não, não. Sem te prejudicar perante todo o resto. Ele é bem sujo. Foi uma grande jogada. Ele prejudicou pra ganhar a minha posição. Não, não, não. Mas ali era uma disputa ombro a ombro, entendeu? É, era. Gostaram do meu caminho? Você tava querendo ganhar o segundo lugar. Você ficou me confundindo, cara. Ah, dava pra ir por baixo mesmo. Eu só não queria te derrubar, entendeu? Queria te dar uma desestabilizada pra passar. E deu, funcionou. Só que eu vou muito mais lento, Batera. Caralho. Muito mais lento. Mas você ficava me confundindo. Porque se você ficava passando por baixo, eu tinha que a gente ia bater, assim. Era a última corrida. Não era, não era. Não, acho que era mais uma. Ah, eu achei que era a última. Seu contrário, ele ia estar dando o estilique. Exatamente. Claro que eu ia estar dando o estilique. Nossa, ele ia estar chat, chat. Olha isso, chat, chat. Olha esse Gabe chat. Como qualquer um, mas é que você não grita. Então o seu estilique é disfarçado, Gabe. Entendi. Passivo agressivo, estilique. Nossa, eu não queria dar dislike, porque o meu controle da parte. Olha o estilique, olha o estilique aí. Olha o estilique. Descontou no criador. Eu usei bastante essa desculpa do controle desconectar, Gabe. Eu sei como é que era. Cara, isso é uma arma do COD, uma SMGzinha compacta. Eu esqueci o nome. O Capra vai saber. Meu Deus. É igualzinho, não é a Olden, cara. É Chikon. Talvez seja Chikon. Parece Chikon. É, lembra Chikon. É verdade. Qual que é o nome daqueles... Do Star Wars, Colônia, que luta contra os Walkies lá no... São bem altos. Isso aí é uma chave inglesa. Não é. Que chave inglesa mesmo? Aquela adaptável, a ponta de cima da chave inglesa. Não, é no máximo um braço mecânico. Um braço. Um braço. Um braço. Eu tô igual o jovem, gente. Olha o Spotherhead. Um Spotherhead aí, ó. Um braço malcói. Sim, sim. Um braço. Pegue seu carro de rali pra dar uma volta pelas fazendas, pastos e plantações de Los Santos. Canja de galinha e mão na manha não faz mal a ninguém. Dois e meio por volta, sugiro duas ou três. Muito obrigado por correrem mais uma playlist. Espero que tenham curtido quem vai escolher. Eu, Doc. Quem escolheu o primeiro, não? Ah, é verdade. Já resetou. O primeiro a escolher foi o Thiago Di? Foi. Acho que não. Não foi o Van Depp? Você escolheu o primeiro? Foi o Van Depp. É, fui eu. Foi o Van Depp. Foi o Van Depp. Hayashi! Vamos, esportivo. Esportivo, esportivo. Não sou um Potherhead. Esportivo, ok. É o Otaku, né? Eu assisti só o Alakazoo. Não sou o Otaku também. Ah, outro prisioneiro de Alakazoo. Você disse que andou vendo aí. Vamos de Omnis. Caralho, nem pensou. Eu fui, mas eu adoro o Omnis. Esse carro é bom mesmo. Ainda mais pro Rallyzão da massa. Rallyzão. Rallyzão. GP Fazendinha. Tocou uma aí, fica batendo a buzina. O Neto. Olha. Aparece. Não teve nenhum PDS ainda. É, a semana passada teve um PDS. É, o melhor de todos os tempos. Caralho. Olha, ele não consegue. Meu Deus do céu, que caos é isso? Ainda bem que essa cerca quebra, né? Porque se não... A Game Goon. Nossa, essa aí não quer. Nossa, essa aí não quer. Essa aí é duríssima. Tá frio. Você entrou na minha frente. Eu juro que você. Na minha tela, você virou isso, essa curva. Eu tava retinho. Só tô tentando seguir a ver. Pô, aqui é o local do acidente do Liston, né? Do MST. É. É a famosa Favindinha. Quanto a volta? Duas. Duas. Ai, Guilherme. Desculpa, não sei o que eu dei. Mas eu te dei um muito longe. Nossa, o local tá pesado. Como assim? O cara botou um freio no futebol. Nossa, tem um. Esse terreno tá muito... Ah, mas ali não tem como fazer um maldio. Ali não é local. Vai, Guilherme. Tá de boa. Não, eu te dei um total, mas eu segurei ele. Nossa. Paralha, me virou. O que você tá achando dessa pista, Caprio? Muito... Essa aqui tem um nível de dificuldade... Batera, por favor. Ele tá muito desgraçado. Entendi. É muito brau pra usar o brau pra usar. Nossa senhora, como é que ele... Essa é difícil, essa é difícil. Não tem muitos, não. Não, Batera, mas você tá me ensinando muito nesse jogo. Vai lá, faz a tua. Vou fazer, ó. Você vem aqui, ó. Vai freando já. Já vai freando. Ok, ok. Ok, boa. Aí ele vai dar uma sambada aí, ó. Quando o samba, você tira o dedo do analógico. Vai indo que eu tô olhando tudo ali sozinho. É, né, DRT não, Batera. Tira o dedo do analógico, fodeu. Eu tirei o dedo do analógico. Ele samba, eu saio no controle, não. Não, mas ele saiu no direito sozinho, ó. Ah, esse é o segredo. Esse é o segredo. Até bati aqui, vagabundo. Caralho, não solta o controle. Não, se eu solta o controle, então, sei lá. Entendi, entendi. Eu já vou jogar o Welder Ring enquanto... Ó, o Thiago tá produzindo. O Welder Caprio. A gente tá na primeira volta ainda, velho. Caralho, Colono. Calma. Nossa. Que pariu. Caralho, velho. Ó, faz o que te bom, Colono. Vai ter um lugar aí pra você, ó. Nossa, eu nunca vi um caminho assim numa corrida, velho. Adorei, Batera. Deus do céu, cara. Só eu pra parar nos cantinhos mais... Eu caí morto. Nossa, eu tô muito atrás, velho. É, realmente, eu só tava preparado pra socorrer, né? O bolinho foi legal. Não tava preparado, gente. Esse carro tem o melhor som. Eu só acho que o farol não deveria desligar sozinho. O que? O melhor som. É, velho. O melhor som. Eu gosto do som dele. Categoria de melhor som é esse. Foi engraçado, como tu falou. É, porque eu tava escutando o melhor som. Tipo, uma frase com um ponto final. É o melhor som. É o melhor som. Mas eu ouço música. O outro que a gente correu lá, que o Thiago escolheu, é bom também. É, então na ação. O turbo charge dele é muito gostosozinho de ouvir. Aí, eu te ajudei. Mas eu te ajudei, mas eu te ajudei. Eu te ajudei a subir. Ui. Nossa, mas... Olha esses pauzinhos, cara. É possível que eu tô fazendo merda. Ah, mas eu... Não tem governo nenhum, mano. Como é que era o teu controle? Nossa, gostoso de... Eu não sei também, Guilherme. Eu faço mágica às vezes. O alô não tá de pau duro, cara. Com som na porra do cara. Faça o seu cú. O quê? Guilherme, não erra não, mano. Tô tentando, mano. Não é mais fácil. Eu errei, Guilherme. Aí, ó. O cara tá muito nervoso, cara. Tá falando pra eu errar. Vai tomar no cú. Ele fica... É ritmo de carnaval. Não acabou, já não, porra? Ritmo de carnaval. Ritmo... É ritmo de festa. Esses jovens nem sabem o que que é essa música. Nem, nem. Ai, errei. Vai, vai, vai. É do chacrinho. É do chacrinho, tá do chacrinho, tá do chacrinho. É da lixeira ali. Ai, tá do chacrinho teu cú, rapá. Erra. Tô tentando não errar, mas aqui na frente vai ser complicado. Porra, mas não erra, velho. Onde é que tá o meu futebol, Batera? Não tava por aqui? Tá chegando, é daqui a pouco. Mas tem a outra parte ali, a primeira do esgoto, eu acho. Tô muito atrás, irmão. Pior que foi no mesmo lugar da primeira volta, cara. Eu errei ele também. Não, é gostoso. É gostoso demais ali. Caralho, não tira. Ó, o Cápio bateu aqui, Batera. Bateu, e você também, ó. Olha aí, ó. Ai, caralho. O pauzinho duro. Não, o pauzinho. Desgraçado. Calma, Tiago. Duro, duro, Batera. Dentro. Sem sujeiras. Cuidado que ele é criminoso, Tiago. Ah, eu não ganhei. Foda-se. Ai, levei os pauzinhos. Ih, criminoso. Que bosta. Pauzinho, pauzinho. Vem, vem, vem. Chupa aqui, Batera. Caralho, game. Não, mas eles já estão terminando. Chupa não, Batera. Chupa não, Batera. Eu adoro corrida mão na manha, mas eu não gosto de corrida mão na manha em... Por causa de obstáculos. Não, eu gosto de corrida mão na manha subindo montanhas, essas coisas. Agora, essas coisas tem que ficar desviando de pedra. Tá ligado? Terreno, pulaturno, eu não gosto. Não, mas esse... Chega, irmão. Corrida é muito skill. Vamos, porra. Cadê a porta final? É só reta aí, ó. Pra trás. Eu vou chegar! Entendei. Ah, não, velho. Pra que que eu voltei a correr essa merda desse jogo, cara? Porra. Merda, porra. Jogo. Desculpa. Não, mas é isso. Agora, semana que vem, você corre de novo. Caralho, achei que... Pareceu um peido, cara. Não, tá fechando a janela. Caralho. Porra. Que meu peido, pareceu um peido. Pareceu um peido. Mas um peido bem forte. Seria um peido... Perigosíssimo esse aí. Molhado. Porra, que merda. Grande playlist, Tilgri. Manda mais pra gente, por favor. Tilgri é o nome dele? Tilgri é o nome dele. Tchau. 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 Tchau, tchau.